Talvez você já tenha escutado dizer que Naruto e boa parte dos heróis dos mitos antigos seguem a fórmula da jornada do herói. E bem, Naruto realmente segue essa fórmula. Mas eu acho que a gente pode ir mais a fundo e descobrir como realmente o ciclo da jornada do herói funcionou em um mangá que durou quase 15 anos. Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre Naruto e suas várias jornadas do herói. Vamos começar estabelecendo a base desse vídeo, que é a jornada do herói. A jornada do herói é uma estrutura narrativa, criada a partir de estudos sobre vários mitos espalhados pelo mundo todo. Inclusive os mitos de sociedades que nunca tiveram contato entre si. Como vocês podem ver na imagem, a estrutura é dividida em várias etapas. Começando com o mundo normal, que é o dia-a-dia do protagonista, até que ele recebe um chamado pra aventura, que é o gancho pra mudar a vida dele pra sempre. E então existem muitas divisões e subdivisões sobre o que acontece. Mas os mais conhecidos são o encontro com o mentor, depois a crise, então a superação, que é muitas vezes colada com o renascer do personagem, seja o renascimento metafórico ou não, e por fim a volta pra casa, que fecha o ciclo. Como é que Naruto durou 15 anos seguindo isso? Ficou 3 anos na apresentação, 3 anos na crise, 3 anos no renascimento? E a resposta é... Sim. E não. É um pouco mais complexo do que parece. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre a base dessa estrutura narrativa e de outras, inclusive as que são usadas em mangás, eu vou deixar linkado o meu vídeo Segredo Narrativo dos Mangás no card, descrição, no comentário fixado e tudo mais. Beleza? Vamos começar relembrando o Naruto e ver como é que ele se encaixa nessa jornada do herói. No início da história, a gente tem a introdução básica de quem é o personagem, como é a sua vida e como é o seu mundo. Nesse momento, a gente tá na primeira etapa da jornada do herói, o mundo normal, que é o dia-a-dia do Naruto. Ele repete esse dia-a-dia todos os dias. Sofre na escola, não se dá bem com ninguém e é basicamente maltratado por todos. E então, a gente tem o chamado pra aventura, que é quando o Mizuki, que é o professor dele, fala que tem um segredo pro Naruto conseguir se formar. E é normal que nesse tipo de momento, a gente tenha algum tipo de negação, seja da parte do herói, ou alguém dizendo pra ele que ele não deveria fazer isso e tudo mais. Só que em Naruto, a gente não tem isso. Mas, desde o início, é construído que o Mizuki é o professor legal, que acredita no potencial dele. então, essa oferta combina com a situação que a gente tá vendo e também faz sentido o Naruto não recusar de cara o que o professor vai falar pra ele. Até que então, a história anda e a gente descobre que tudo isso era uma mentira, o que o Naruto fez, na verdade, foi um crime. só que no final do capítulo, tudo dá certo. E o Naruto se forma na Academia Ninja, graças ao seu heroísmo e habilidade que ele demonstra nessa situação. A parte mais importante do chamado da aventura é a mudança do status quo, do dia a dia do protagonista. Agora, o Naruto é um ninja, ele vai fazer parte de uma equipe, vai pra missões, sua aventura finalmente vai começar. A próxima etapa é a ajuda sobrenatural ou o encontro com o mentor. Eu nem preciso falar qual que é essa parte, né? O Kakashi ocupa esse lugar no início da história, sendo a figura que vai guiar os protagonistas na sua jornada. Depois das apresentações, a primeira missão que o Kakashi passa pros seus estudantes é uma prova pra decidir se eles realmente são dignos de serem os seus alunos. Agora a gente chega em uma parte que eu acho bem interessante e que eu pessoalmente nunca vi tratarem aqui no YouTube. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que esse teste é uma mini jornada do herói. Se liga só. Vamos começar essa análise de onde a gente parou. Depois do encontro com o mentor, a gente tem o cruzamento do limiar. Esse é um momento que não tem mais como voltar atrás. O personagem já se enfiou demais na aventura. E esse momento é exatamente o teste do Kakashi. Se ele recusar o teste ou falhar, ele vai ser considerado um fracassado. Dentro desse teste, a gente ainda chega em uma próxima etapa, que é chamada de desafios ou testes, aliados e inimigos. E bem, tudo combina direitinho, né? O Naruto tá literalmente em um teste. A gente tem dois sininhos com o Kakashi. E só passa quem conseguir pegar um sininho. Ou seja, um deles vai falhar. Então, todos eles se separam. Seus novos companheiros de equipe, seus novos aliados, de repente, são seus possíveis inimigos. Então, chegamos na próxima etapa. Entrando na caverna mais profunda. Aqui é quando o herói começa a se aproximar dos seus maiores medos. Isso pode ser tanto um local físico com um grande perigo dentro, ou uma questão interna do personagem, que ainda não lidou com seus próprios problemas ou com seus medos mais profundos. Dentro dessa subtrama do teste, esse aspecto da caverna do maior medo é caracterizado pelo Kakashi dizendo que os três nem precisam voltar para a academia. Que eles, na verdade, simplesmente podiam desistir de ser ninjas, já que nenhum deles entendeu o real propósito do teste. E isso é acompanhado dele dizendo como que o mundo ninja é cruel, cheio de sacrifícios, violência e morte, dando um tapa de realidade na cara dos protagonistas. E esse é o maior medo do Naruto, não poder perseguir o seu sonho, ser pra sempre considerado um fracassado. E sabe também o que representa a entrada na caverna mais profunda? É o YouTube nunca recomendar o meu conteúdo, porque você não deu like no vídeo e nem se inscreveu no canal. Então, se você tá gostando do vídeo, me ajuda aí na minha própria jornada do herói. Voltando pro vídeo. Depois disso, a gente tem o maior desafio de todos, a provação, o momento de maior tensão na história. A consequência da falha nesse ponto é normalmente a morte, ou algo metaforicamente equivalente. No caso, é basicamente ele falhar em alcançar o seu sonho e nunca mais poder ir atrás disso. Conforme a história anda, o Kakashi decide dar mais uma chance pras crianças. Porém, dessa vez, vai ser mais difícil ainda pegar os sinos. E pra piorar, eles já estão várias horas sem comer. Ou seja, quem não se alimentar e não se preparar pra próxima etapa, com certeza vai ser eliminado. O Kakashi diz que o Sasuke e a Sakura podem fazer o lanche, mas o Naruto não, por ter tentado ser malandro antes. E quem dividir a comida com o Naruto, vai se eliminar e vai eliminar o Naruto também. Aqui temos duas provações juntas. Se o nosso ninja Gary mais amado de todos já não conseguia pegar os sinos estando bem alimentado, agora, exausto, com fome e com a dificuldade do teste aumentada, será quase impossível conseguir. E se alguém dividir com ele, ambos serão eliminados. Só que, como o Kakashi disse, se os três não trabalharem juntos, nunca vão conseguir vencer e todos serão eliminados. De um lado, você tem certeza da eliminação de um membro da equipe e a baixíssima chance de conseguir pegar os sinos. Do outro, você tem o risco de dois ou todos os membros da equipe serem eliminados, mas tem uma chance bem maior de conseguir pegar os sinos. Isso nos traz a próxima etapa, morte e renascimento. Apesar disso ser literal às vezes, boa parte é metafórica, significando a mudança do protagonista, ou seja, a morte do seu eu anterior e o nascimento de um novo eu, mais sábio, mais habilidoso e por aí vai. Isso é retratado pela morte do ego e pela resolução dos problemas que os personagens tinham anteriormente. Eles renascem como novas pessoas, membros da equipe, companheiros e não pessoas estranhas entre si e inimigas. Esse momento é simbolizado pelo compartilhamento de comida com o Naruto. E chegamos na etapa da recompensa. Depois de todo esforço e mudanças que os personagens passam, eles adquirem uma recompensa, física ou metafórica, resultado de toda sua dedicação. Em Naruto, essa etapa é apresentada como o Kakashi dizendo que eles passaram, que o teste era focado em trabalho de equipe e companheirismo e deixar o Naruto para trás por interesse próprio seria o exato oposto disso. Então, temos a volta para casa, a ressurreição e o compartilhamento do elixir. Essas são três etapas que mostram o personagem tendo que resolver todas as suas pendências para poder voltar para casa. E no processo, ele termina a sua transformação, se tornando outra pessoa e finalizando de vez os seus problemas ou vencendo de fato todos os seus inimigos. Terminando, a gente tem a volta para o início, mas dessa vez como outra pessoa, que agora é mais sábia, mais evoluída e compartilha todos esses novos conhecimentos. Dentro da trama do teste do sino, tudo isso é demonstrado pela formação oficial do time deles, o time 7, que é a certificação de que agora eles são ninjas de fato. Então, eles voltam para o seu dia a dia, mas dessa vez como uma equipe. Se a gente parar para pensar, é só a gente aumentar um pouco a proporção dessas coisas que esse mini contexto dá até para virar um filme, não é? Se a gente aumentar a magnitude desse evento. Realmente, essa fórmula é muito forte no impacto que ela pode causar no espectador ou no leitor. Mas, se vocês se lembrarem, a gente ainda tem vários conflitos dentro da história de Naruto, que teoricamente deveriam ter sido resolvidos aí, se a gente for levar a fórmula ao pé da letra. Por exemplo, eles continuam brigando entre si e não agindo como uma equipe durante um bom tempo. isso acontece exatamente porque essa jornada do herói é uma mini jornada do herói, contida dentro de uma parte de uma jornada do herói maior. Ou você se esqueceu que na nossa perspectiva maior, a gente tinha parado na passagem do limiar. A história em si, como um todo, nem chegou na etapa de testes, aliados e inimigos. Mas aí que está o macete. Assim como no Kishotenketsu, a estrutura narrativa oriental, que eu comento a fundo em outro vídeo do canal, que eu comentei no início desse vídeo, a jornada do herói pode ser usada várias vezes dentro de si mesma. Então, a gente pode ter várias etapas cíclicas acontecendo em diversos momentos da história. Por exemplo, todas as etapas da jornada do herói acontecem na saga do Zabuza e depois no exame Chunin e por aí vai. Quer ver? Eu vou dar exemplos das repetições de cada etapa da jornada do herói, beleza? Início. Bem, aqui a gente tem o início de Naruto, obviamente, e também o início de Naruto Shippuden. Esses dois momentos são bem fáceis de perceber. Afinal, eles são dois momentos onde uma aventura realmente começa e recomeça. Chamado para a aventura. Temos o Mizuki que a gente já falou no vídeo e vários outros. Por exemplo, a missão na Vila da Névoa, o Exame Chunin, que é onde realmente vai decidir quem sobe na hierarquia. Depois, a gente tem o sequestro do Sasuke. E eu nem vou entrar aqui no Naruto Shippuden, porque senão a gente fica aqui o dia todo. Encontro com o mentor. O Kakashi, então a gente tem o Jiraya, o Fukasako, que é o sapo que ensina o modo Senin para o Naruto, o Sábio dos Seis Caminhos, testes, aliados e inimigos. Sério, eu nem preciso comentar isso aqui, né? A história inteira de Naruto é composta disso. Zabu, Zagara, toda a Katsuki no clássico e no Shippuden, o Sasuke no clássico e no Shippuden. Nossa, a lista é infinita. A provação. Por quantas provações o Naruto teve? O teste do Kakashi, vencer o Haku, só no Exame Chunin a gente também teve umas três ou quatro provações, a luta contra o Sasuke e no Shippuden adiciona aí na lista mais umas cem provações. Por exemplo, quase perdeu controle para Kyuubi várias vezes. Morte e Renascer. É basicamente o amadurecer do Naruto conforme a história passa. Existem vários momentos chave que mostram isso, como o fim da luta com Sasuke, a vitória contra o Pen, a vitória contra a Kaguya, e por aí vai. Recompensa. O Rasengan, o modo Senin, a amizade e aliança com o Gaara, o domínio da Kyuubi, o modo sábio dos seis caminhos e muitas outras coisas. O caminho de volta. Aqui a gente tem o fim do treino do Naruto com o Jiraiya e a volta dele para os seus companheiros, o fim do treino com o Jiraiya de novo no Shippuden e a volta para a vila, voltar para a vila da Folha durante a invasão do Pen, o fim da guerra ninja, ressurreição, o fim da luta contra o Sasuke no Vale do Fim, vencer o Pen de fato, renascer com a Shura, retorno com o Elixir, Sakura percebendo como o Naruto ficou forte, o Naruto voltando para a vila da Folha no início do Shippuden, o Naruto se tornando amado pela vila depois de derrotar o Pen, e depois finalmente se tornando Hokage, compartilhando todo o seu conhecimento e poder para ajudar todo mundo da vila. Ufa! Acho que já está bom, né? Eu acho muito interessante como a jornada do herói é usada em conjunto com o Okisho Tenketsu nas obras orientais, ainda mais as que duram por vários anos. Por mais que a história tenha os seus problemas durante a publicação, e Naruto teve vários problemas desde o início até o final, a habilidade que um autor tem de administrar tudo isso durante anos, cara, é realmente digna de admiração. Para mim, no final, a estrutura da jornada do herói em obras desse tipo fica mais ou menos assim, onde cada círculo desses é uma jornada do herói. E aí a gente tem uma maior que é a história principal e dentro dela a gente tem diversas possibilidades de subjornadas que vão pouco a pouco construindo o caráter do personagem. Eu acho essa técnica de gerar subetapas sensacional, porque fica muito mais próximo da nossa própria experiência da vida real, onde estamos paralelamente em diversas jornadas e constantemente mudando. E falando sobre os paralelos da vida real e da jornada do herói, muitas vezes essa estrutura realmente pode ser percebida nas nossas histórias de vida. É quase como se fosse uma interpretação e organização cognitiva das coisas que acontecem com a gente e como a gente percebe eles. Isso é bem discutido no livro O Herói de Mil Faces do Joseph Campbell, mas isso é assunto pra outro vídeo. E esse é o fim da história. Fala pessoal, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês puderem dar um like e se inscrever no canal, já seria uma baita ajuda. E aí, vocês já tinham percebido esse tipo de aplicação da jornada do herói em algum mangá? Eu acho muito interessante a maneira que os autores, mesmo que inconscientemente, criam situações que acabam se encaixando direitinho na fórmula. Se você não viu o vídeo Segredo Narrativo dos Mangás, eu vou deixar ele linkado aí em todo lugar possível. Vai lá dar uma olhada, lá eu falo das origens dessa estrutura narrativa e porque aparentemente ela tá em todo lugar. Esse vídeo saiu meio corrido, eu comecei a escrever ele na sexta e eu vou tentar postar ele na segunda. Espero que eu consiga. Vários imprevistos aconteceram, mas eu não queria deixar o canal sem vídeo, até porque eu já pretendo mudar a frequência de vídeos pro futuro, então eu não queria deixar essa semana passar sem postar nada. Eu até avisei isso no Twitter. Ah, se você quiser ter o maior contato comigo e descobrir antes de todo mundo o que eu planejo pro canal, me segue nas redes sociais. É narrativando pro Twitter e pro Facebook e narrativando o canal no Instagram. Eu vou deixar tudo no comentário fixado. É isso aí, galera. Falou! Tchau! 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 Tchau!